Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Ney. E hoje vamos conferir as novidades da semana. Finalmente chegou aí o Radamantes de Weaver. Nem sei se eu pronunciei corretamente aqui. É um cavaleiro até legal. Já comentei sobre ele no vídeo de segunda das novidades do fim de ano de Sansei Awakes. Se vocês tiverem interesse em ver o que eu acho um pouquinho dele e também das novidades que foram pronunciadas pela empresa na segunda-feira, é só conferir esse vídeo aqui no canal. Se eu lembrar, vou deixar sugerido aí no final do vídeo como tela final, beleza? Então vamos lá. Próximo daqui tivemos aí o visual novo do nosso amigo Kano. Essa loja de estrelas. Não achei essa loja de estrelas, então vou ficar devendo aí para vocês. Vou tentar achar aqui, mas vamos ver se eu acho essa loja de estrelas. Aqui tivemos o novo visual da Iorik. Não gostei muito bem. Nova cena para quem curte aí e tem bastante diamante sobrando. Um novo Cosmo para acabar aí um pouquinho mais com os controles. Nova história, capítulo 22. Temos aí o treinamento. Se você conseguir o Radamanks aí, você pode bombar ele nessa semana para conseguir recompensas extras. Lembrando que o Radamanks vai ficar na pool de vocações. Então, você tentando pegar qualquer outro bando em futuro, você poderá sair o Radamanks. A diferença é que se você conseguir ele na primeira semana, você vai ter a bonificação de prêmios extras para fortalecê-lo. Temos aí uma loja de troca de Natal por tempo limitado do Grande Mestre. Achei interessante, tá certo? Pista misteriosa por acesso diário. Também é bem da hora. Está com bastante evento. Eu falei na segunda-feira que a gente estava com poucos eventos bem fraquinhos, né? Nas últimas duas semanas, principalmente do Ser Divino. A semana do Ser Divino foi a que deu menos recompensa. E agora, realmente, eles estão dando bastante recompensas. E aí, recrutamento de streamers, né? Infelizmente, ainda não faço parte dos streams oficiais, podemos dizer assim, mas um dia a gente chega lá, né? Um dia eu vou ter meu PC para fazer altos streams e lives aí. Então, vamos lá. Começando aqui pelo visual do Saga. Você nem cabe nem dar sorte. Então, é para quem é pay to win, consegue aí o visual do Saga. Vamos resgatar aqui. O que é que tem? Sempre pouca coisa, né? Vamos lá no mercado. Conferir o visual do Ioria. E a cena também. A cena eu gostei pra caramba. Achei bem mais interessante a primeira cena. Gostei dessa cena fria, né? Que eu gosto de cores frias também. Chegando aqui, temos o visual do Ioria. Não gostei muito, né? Acho que deveria ser um personagem mais gordinho. Talvez o Geek de Urso seria mais interessante, mas... Se quiser colocar o Ioria aí, então tá bom, né? Tivemos o novo Cosmo, né? Anti-aderente. Então, ele dá defesa física, defesa cósmica e ainda dá resistatus. É bem interessante também, principalmente para suportes lentos, né? Já que aqui temos o anel de flor que consegue velocidade, né? Muita gente vai preferir ainda o anel de flor, embora ele não dá defesa cósmica. Mas o anti-aderente também, ele é bem interessante, principalmente para suportes lentos. Então, eu gostei, né? De todo mal. Vai deixar aí bem... Foda a resistência de status no personagem, né? Já que tivemos aí o acesso do sabendo e borboleta. Inclusive, eu fiz um vídeo no final de semana falando sobre quem que vai passar dificuldade, quem ainda não passará dificuldade, sobre esse tanto de Cosmo com resistência de status. Se você quiser mais informações, é só conferir esse vídeo aí da capa. Tá na playlist de Guia para Iniciantes aqui do canal. Você pode acessar todas as playlists na descrição. Outra novidade é a história, né? Capítulo 22. Então, por fim, sobrou somente aqui a aba de eventos. Então, nós temos duas abas de eventos, tanto do Natal quanto o evento normal, tá? A aba de Natal tá com recompensas bastante interessantes. Temos essa viagem aqui, tá certo? Você pode conseguir 30 diamantes diários, pelo que parece. Ao entrar, então, já entrei, já consegui resgatar. Consumir 100 pontos de vigor, facinho e obter 60 pontos de atividade. Que, para quem não sabe... É conseguir 60 pontos aqui. Então, é bem easy. E no final, parece que vai ter aqui um compartilhamento, né? Então, talvez a gente deva conseguir recompensas extras. Uma imagem mais bonitinha aí do jogo, para quem gosta de colecionar, tipo eu. E conseguiremos fragmentos de livros azuis, né? Que agora tá muito importante. E aqui parece que é algo compartilhar, tá vendo? Então, se a gente compartilhar 10 vezes... Parece que a gente vai conseguir os 10 fragmentos. Mas... Se for somente um compartilhamento por dia, né? Se não tiver coisa peito e unha aqui, a gente deve conseguir aí 6 fragmentos, né? Já que 8 não vai dar. A segunda loja aqui, acesso ao jogo para resgatar inteligência misteriosa. Conseguimos compartilhar. Ganharemos 10 diamantes. Compartilhar. Ganharemos recompensas no primeiro acesso, no terceiro acesso e no quinto acesso. E a gente vai conseguir também uma recompensa aleatória aqui, né? Vamos ver o que eu vou ganhar aqui no meu primeiro dia. É, consegui todos. Então, da hora. Quem é esse pokémon? Deixe aí nos comentários. Será que alcamos? Não sei agora. Já até perdi. Aqui é uma outra loja também de troca. Gostei. Dessa loja de troca, tá? Inclusive, esse aqui é o que eu tenho mais. Tenho 36. Eu já tenho, tipo, uns 3 meses que eu não gasto. Então, por isso que eu tenho bastante. E vai rolar fácil de... Eu trocar, né? Já que eu tenho 36 aqui. Só que aí o verde, o azul, vermelho e laranja vai vir aleatório, né? Mas rola de fazer isso aí algumas vezes. Eu tô juntando gemas avançadas, tá? Mas, pra quem tem muita gema avançada ou não faz questão de gema avançada, vale muito a pena trocar. Eu acho que é o que mais vale a pena aqui. Também vou trocar aqui por XP sobre isso. Aqui por ouro. Aqui também já que eu não uso. Diamante. Então, economia. Eu nem sei pra que serve isso daqui. Que diz que é pra usar no evento a Roda da Fortuna, né? Vamos lá no evento. O evento, temos Rebolso, né? Aquele evento semanal de quem gasta cupons, ou seja, dos Pay to Win. Aqui é o treinamento do Radamanks, caso você consiga ele. É só você evoluir pra conseguir essas recompensas. Temos as chamadas temáticas, a partir de 10. Mas eu vou continuar fazendo somente 3 por dia, tá? O modo história do Radamanks. Então é só clicar em mover, você vai dropar essas pecinhas aqui, tá certo? E aí essas pecinhas você consegue trocar aqui. Beleza? Então o que menos vale a pena é esse daqui. Então toma bastante cuidado. Eu vou focar em gema avançada, em frags de ouro, flores e talvez visual. Bom, não sei ainda, vamos ver como é que vai ser essa dropagem aqui. Despertar o oitavo sentido, né? Vai estar disponível somente pra quem faz ainda o espaço astral. Quem não faz o espaço astral, infelizmente, não vai conseguir fazer. Provação do Vale Cosmo, né? Missão diária. E é isso aí. É as novidades da semana. Eu vou ficar devendo pra vocês somente onde usa esse Alma Estelar. Eu não consegui achar aqui no início do... Agora, antes de fazer o upload do vídeo. Então deixa aí nos comentários o que seria isso. E nos comentários fica informado também. Qualquer coisa eu coloco na descrição do vídeo. Ou coloco na comunidade aí no final do dia. Beleza? Vamos ver o que é esse auxílio aqui. Ah, achei! Isso daqui também nem sei pra que serve. Inclusive já tem as regrinhas aqui, tá? Obter 10 fragmentos estelar para cada Advent Gem que você usou em sumo após a loja Estrela Aberta. Deve ser que a gente deve dropar isso daí como fragmentos, né? Tipo fragmentos de Cavaleiros de Ouro. Não sei, posso estar errado também. Já que eu não vou fazendo uma invocação até lançar o Radamanks, né? Tô esperando às 10 horas. Fragmentos estelar para ser usados para trocar a recompensa na loja Estrela. Cada item tem um limite de troca. Loja Estrela será redefinida uma vez a cada duas semanas. Às 5 da manhã ou 7, né? Horário de Brasília. Então aqui a gente já consegue... O que é isso? Será que é novo visual, né? Eu tenho 0. Conseguimos resgatar fragmentos de livros azuis. Isso aí é muito importante. É interessante. Só temos que descobrir como devemos conseguir dropar aqueles lancezinhos azuis ali. Então é isso aí, Cavaleiros de Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Conferei as novidades do dia. Reforço que hoje à tarde eu vou fazer os vídeos de opções de parceiros e counters contra o Radamanks, tá? Semana passada eu fiz do Seio de Pegasus. Galera, deu uma curtida. Então eu vou repetir aqui com o Radamanks também, tá? Vamos ver se tiver uma audiência. Eu continuo fazendo aí dos banners, tá? Se eu tiver inspiração para fazer também, obviamente. Lembrando que você pode jogar com o Radamanks aqui, tá certo? Só clicar em Provação e Boa. E aqui já tem umas ótimas opções para jogar com o Radamanks, viu? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Caso eu esqueci de alguma coisa, não deixe de deixar aí nos comentários, tá certo? Para eu reforçar no vídeo da tarde ou na comunidade ou deixando aí na descrição. Se o desejo de Atena esteja favorável para você conseguir aí o banner, caso você deseje aí o Radamanks na sua conta. E claro, nos encontramos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.